Puta que pariu, esse é o ritmo de GGS, caralho Tô aí, porra, é o Trio, é o Trio, é o Trio, é o Vivi, é a Coro Tio, 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 tio Tio, 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 tio Tio bom de mangá, tu vai ter que suar xereca Tio bom de mangá, tu, tio, tio Tio bom de mangá, tu vai ter que suar xereca Aqui no baile funk, tu vai ficar moladinha Aqui no baile funk, tu vai ficar moladinha O GGS tá tocando, pode deixar moladinha Deixa novinha de quatro, deixa novinha de quatro e mete nela Bota, 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 bota nela Aqui no baile do Serrão Começou o trepa trepa Novinha chega pra cá Tu pode vim que a hora é O DJ GES Vai dar um tapa na tua xeré O DJ GES Vai dar um tapa na tua xeré O DJ tá tocando As nove imp no rabo Desce com a bunda no chão Sobe batendo no saco Desce com a bunda no chão Sobe batendo no saco O DJ tá tocando As nove imp no rabo Desce com a bunda no chão Sobe batendo no saco Desce com a bunda no chão E o bonde mandato vai ter que suar xereca E o bonde mandato vai ter que suar xereca E o bonde mandato vai ter que suar xereca Aqui no baile funk tu vai ficar moladinha Aqui no baile funk tu vai ficar moladinha O GS ta tocando pode deixar moladinha Deixa novinha de 4 e mete nela Bota nela, bota nela, bota nela, bota nela Tudo na bucetadel, mete nela, bota nela Pete nela, bota nela, pete nela, bota nela Tudo na bucetadel, mete nela, bota nela, pete nela, bota nela Pete nela, bota nela, tudo na bucetadel Aqui no baile do serrão começou o trepa trepa Pra chegar pra cá tu pode ficar oréé O DJ Jess vai dar um tapa na tua xereca O DJ Jess vai dar um tapa na tua xereca O Jess ta tocando As 9 e empina o rabo Desce com a bunda no chão Sobe batendo no saco Desce com a bunda no chão Sobe batendo no saco O Jess ta tocando As 9 e empina o rabo Desce com a bunda no chão Sobe batendo no saco Desce com a bunda no chão Sobe batendo no saco O DJ Jess, caralho! Pra mim você é o mais pica danado TORNATO, tarde TORNATO TORNATO, tarde TORNATO, tarde TORNATO TORNATO Thank you Ian